a moça tudo bem funciona que tem tudo de um pouco a chama aqui turcão tem desodorante despertador que eu coloco tem algum desses qualquer coisa eu poder acordar do seu lado se chama pérola que não bonito é bom que dá pra dormir de coxinha já é a pérola eu entrei mais de curioso assim na verdade é porque eu achei muito bonita e aí vende tipo os médicos por acaso vende arma que moça não mata a vontade de beijar sua boca pode ir no caixa e pode dar um beijo tem que aonde eu campana no caixa também está solteira posso pegar seu número e você pode pegar também o que é que mereceu um selinho oi 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 oi